Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Jalis, seleção de futebol de campo. Quando começam os treinos, locais e horário? Bom dia, bom dia a todos aí que estão acompanhando o programa da Interativa aí. Na realidade a gente já deu início ontem, né? Ontem já tivemos o primeiro treino aí, digamos assim, oficial, né? Que a galera já vinha treinando, já tem um certo tempo que já vem treinando, mas ontem a gente deu um pontapé inicial aí pra começar de fato aí a formar nossa seleção aí pra 2024. A seleção já tem treinador e preparador físico definido? Sim, a gente tem o Amóis aí, né? Que é o professor das escolinhas e também do adulto. Ele vai se manter como treinador e a gente tá se organizando agora pra terminar de montar a comissão. Ciliatec, preparador físico e um preparador de goleiro também que a gente tá atrás aí. Quais são os principais eventos aí durante o ano com a seleção? Olha, a gente vai ter agora no primeiro semestre, né? A Copa Júlio de Paiva, né? E no segundo semestre a gente tem a Copa Araguaia de futebol de campo também. Essas são as duas competições aí que a gente tá pleiteando aí durante esse ano. vários, sem falar em alguns amistosos que a gente já tá correndo atrás pra marcar, pra preparar mais ainda as equipes. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.